Olá, quero compartilhar algo muito especial com você. É fato de que a forma como interagimos com as redes sociais é fascinante e muitas vezes supera as nossas expectativas. E tão importante quanto acessar as redes sociais é saber lidar com essas ferramentas. Saiba como o nosso parceiro, Fábio Giacomino, pode ajudá-lo. Que sucesso! Olá, meus queridos do canal Terceira Idade! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Giacomino, fundador da plataforma Cursos para Idosos e estou aqui para trazer novidades exclusivas para vocês. Com muito empenho e dedicação, nós cremos uma plataforma de ensino exclusiva para as pessoas da melhor idade com cursos que ensinam básico sobre como utilizar o celular smartphone, o seu WhatsApp e até redes sociais como o Facebook. Tudo isso feito através de videoaulas, onde você poderá assisti-las quantas vezes quiser até aprender. E o mais legal é que nós usamos uma linguagem simples e tudo é falado lentamente para melhor compreensão. Nossa plataforma não para de crescer e está recebendo sempre novos cursos. Se você deseja conhecer nossos cursos, acesse o link que estará aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Vejo você em nossas aulas. Até mais! Tchau, tchau!